Para a gente facilita demais, até porque o acesso ao centro, à zona sul, que nem onde eu trabalho, se fosse de ônibus seria bem mais complicado, então para a gente facilitou demais, demais. É algo até que era inacessível para muitos aqui no bairro, então para a gente é uma conquista, com certeza. Eu achei a estação ótima, muito bem estruturada, eu acho que vai atender muito bem as necessidades de mobilidade do pessoal daqui, e é uma conquista muito grande para as pessoas daqui da região. Me sinto feliz, até porque para mim vai ser muito bom, para mim e para o meu trabalho, porque eu dependo de ônibus e metrô, e agora não, com essa nova linha eu já vou direto, vou até a Vila Prudente e lá pego a outra linha que vou até a Paulista. Entregamos esta estação que vai receber em torno de 40 mil pessoas dia, e começa a operar hoje, das 10 às 15, e esperamos no mês de fevereiro, avaliando essa operação reduzida nesse momento, começar a operar em horário integral. Vai facilitar muito para a Vila Prudente, já é um grande avanço, 50% na redução do tempo. Vila Prudente, já é um grande avanço, 50% na redução do tempo 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 Obrigado.